cara a faca dele muito boa funcionando direitinho vou ligar a caneta aqui pra vocês ver aumentando a velocidade, diminuindo, revertendo, aqui é tudo funcionando direitinho, obrigado viu aqui ó, a fonte maraton funcionando, foi trocada a placa completa dela vou inverter a rotação agora, diminuir um pouquinho aqui pra gente ver na mesa funcionando direitinho, só não vai dar pra testar o pedal, porque eu não trouxe o pedal entendeu, mas a fonte está pronta